Então tá. Não é assim que funciona. Eu já falei pra todos vocês. A primeira é de graça. E depois do que eu falei, eu vou acabar com a raça de vocês. Sem exceções. Eu não sei com que tipo de mentirosos vocês têm lidado. Mas eu sou um homem de palavra. Primeiras impressões são importantes. Eu preciso que vocês me conheçam. Então. Vamos em frente. Não! Amigo, você ainda tá aí? Eu não sei. Parece que você tá tentando falar. Mas você levou uma baita de uma porrada. Eu bati com tanta força na sua cabeça que seu olho pulou pra fora. Que é nojento pra cacete! Meg e eu... Eu vou te encontrar. Oh, poxa. Dá pra ver que isso é duro pra vocês. Eu sinto muito. Sinceramente. Mas eu falei. Sem exceções. Vocês são um bando de covardes. Eu só tô começando. Eu só tô começando. O seu... Tá com sede. Eu só tô começando. Eu só tô começando. Eu só tô começando. Obrigado.